Ácido nicotínico, niacina, niacinamida, nicotinamida, nicotinato de inositol. Todos esses nomes são versões da vitamina B de bola 3, vitamina B3. Cada uma delas é usada para certos tipos de comorbidades, mas na verdade todas têm um mesmo princípio. A vitamina B3 está ligada à produção de energia no nosso corpo. Para você ter uma ideia, a vitamina B3, antes de estourar essa coisa maluca da indústria farmacêutica, querendo vender produtos e resolver problemas ligados à saúde, a vitamina B3 era usada para baixar o colesterol, é isso mesmo. A vitamina B3, ela funciona com, digamos que uma estatina. A estatina hoje é o remédio mais usado para baixar o colesterol. Nos casos aí de hiperlipidemia, né, alta de colesterol e triglicerídeos. Mas com o estouro da indústria farmacêutica e de novas drogas para tratamento de saúde, está sendo usada aí as estatinas e com efeitos colaterais muito ruins. A vitamina B3, na forma de nicotinamida, ela também é usada para esquizofrenia, em uma dosagem bem alta. Os terapeutas e médicos ortomoleculares, eles usam bastante a vitamina B3, na forma de niacinamida, nicotinamida, para tratar a esquizofrenia. Ou seja, são várias as aplicações da vitamina B3. E lembre-se, vitamina não é remédio. Vitamina são coisas que existem no seu corpo. Você precisa dela no seu corpo para desempenhar funções, principalmente gerar energia. Então isso não é remédio. Quando você está tomando uma vitamina B3, você está tomando um suplemento. Se você tomar isso em altas dosagens, a gente chama isso de nutracêutico, né, que vai ser usado para tratar alguma doença, alguma patologia. E vários estudos demonstram a aplicabilidade da vitamina B3 na forma de niacinamida para tratar a esquizofrenia. Como eu já disse também, a niacina, que é a vitamina B3, usada para baixar colesterol LDL. Mas isso não é muito divulgado nos últimos anos, por causa aí do poder, né, da indústria farmacêutica. Você pode obter esses conhecimentos fazendo um curso de naturopatia. A gente tem uma disciplina no curso de naturopatia, que é a disciplina de dietoterapia. E a gente tem também a terapia ortomolecular, que diz respeito aos nutrientes dos alimentos e o uso dos alimentos para prevenir doenças e também para resolver vários problemas de saúde. A alimentação é primordial e existem alguns alimentos que nem são usados, né, que são chamadas as panques, que são as plantas alimentares não convencionais, que são plantas comestíveis com uma densidade de nutriente muito grande também, que muita gente nem sabe que pode comer. E é muito interessante você estar usando para você maximizar a sua saúde, para você melhorar a sua saúde, para você impedir, né, para você prevenir doenças. E muita gente não sabe disso. No curso de naturopatia, você vai adquirir todos esses conhecimentos. São mais de 1.800 horas-aulas nesse curso. O curso de naturopatia conta com várias, várias terapias complementares alternativas dentro do curso. São mais de 20 disciplinas. Você vai aprender desde a prevenção até o tratamento de várias doenças, tá? E a Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, ela está aqui para formar profissionais na área da saúde natural, que saibam atender, que saibam administrar, usar os recursos naturais que nós temos, os alimentos, as vitaminas, os minerais, as plantas medicinais e algumas outras terapias alternativas para promover saúde. Esse curso tem uma duração de dois anos. As aulas são online. Você vai usar seu tablet, seu smartphone, seu computador. As aulas são ao vivo. Você vai interagir em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual. E o melhor de tudo, você vai ter aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão, que é a profissão de naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode pesquisar lá no CBO, que você vai encontrar a profissão de naturopata, a profissão naturopatia. Você pode, quem sabe, ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes. Você pode trabalhar em clínicas particulares, em spas, em associações esportivas. Você pode dar consultoria, ser aí um coaching na área da saúde. Você pode até mesmo ser um palestrante no que diz respeito à saúde natural, por meios naturais. São as terapias complementares alternativas, que inclusive já estão dentro do cronograma do SUS, para complementar a medicina que nós temos nos postos de saúde. Você pode se tornar um terapeuta, um profissional da área da saúde natural. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai dar a você instruções para você começar o quanto antes o seu curso. No final desse curso, você vai receber o seu certificado de conclusão, emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, o que você bem entender, intento a fazer com esse certificado em mãos. O curso é apenas dois anos. E visto o cenário da saúde, o cenário caótico da saúde brasileira, é muito importante, porque você vai primeiro aprender a cuidar de você, cuidar da sua família, daqueles que você ama, e depois ter aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Então não perca tempo, faça sua inscrição, faça sua matrícula, e comece quanto antes esse curso.